Cássico da Siluquinha Brasileira, Zé Pequeno e Lourinho de Fortaleza. Lourinho de Fortaleza versus Zé Pequeno. É isso aí, galera. Primeiramente, pede para a galera afastar e chamar os jogos. A galera que não tiver jogado, vamos se afastar aí, por favor. José Vitor e Cristiano da Ilha. Pesa número 1. Não! Viní, Viní. Ei! Só vê se consegue chegar um pouquinho para estar por causa da câmera. Valeu! Menino! Caralho! Ó, Duda! Duda! A bateria está fraca! Tá filmando não, hein? Tá filmando não? Tá filmando não? Tá fraca, a bateria. Ele vai voltar no novo. Tá, vai voltar no novo. A multidade. A galera aqui mudando o time, ajudando, por favor. Vamos só deixar os nossos jogadores jogarem à vontade. Por favor. Calha! Não! Calha! Eu pego dopo ... Eu pego com o tempo, a pressão dela, abraça da porta. Calhar, fui. Tá! Ilha travou a peça e mostrou. Aqui, chegou. Agora, me sinto a segunda, primeira. Obrigado. Olha, olha. Steve Davis. Steve Davis e Juan Guilherme. Pequeno para a esquerda. Zé Popper versus Norinho de Fortaleza. Aula, Zé. Está voando. Linda a bola. Zé Pequeno na bola. Bola amarela. Tem rampa atacada agora. Norinho de Fortaleza. Bola vermelha. Caçapa do meio. Está lá dentro. Pimba na gorduchinha. Agora o jogo ficou duro, hein? A pessoa quer pegar o Flávio mole, né? Para o Flávio, olha. Flávio. Tirou. Você mandou a menina filmar e achou que o jogo era mole. Claro que não. Cê é pequeno, rolou só a bola, bateu de dois minutos. Está acima de mim? Flourinho vai para a tacada. Eu não conheço os trabalhos. Voando, que está voando na obra lá. Você ouviu? Está naquela cozinha um tempão. Está trabalhando direitinho. Flourinho vai para a tacada. Flourinho de Fortaleza. Bola lá dentro. Matou. Soltando. Descolou. Só não parou bem. Só não parou bem, mas... Entrou. Entrou. Descolou. Flourinho vai para a tacada. Não, não é a sua cara não, mole. Bateu. Por favor. Porra, eu estou falando com vocês e vocês, porra, não estão rompendo assim. Olha, caiu aqui, né? Não, tomei, gente. É só dar licença aí. Fica preparado hoje aí. Por favor. Por favor. Por favor. Esse correio. Telefone? Não, no meu pé. Telefone? Não. Puxou aqui, puxou aqui. Puxou aqui, puxou aqui. Aí eu coloquei. Aí eu coloquei. Aí eu coloquei. Mas tu vai dar aquela vantagem lá. Você vai vir, né? Pô. 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 Ouvir. Silvinho, Tierra do Ramayim. Mais lá. De Jauba. Besando número um aqui, por favor. Ô, De Jauba. Besando número um aqui, por favor. É eu coloco ali. Eu coloco lá, até jou. Vai lá na minha casa, pega aí, não vai em casa. Eu vou embora só quebra o pedra. Eu vou pra lá. Que bem foi pedra lá. É, foi cantinho aí tudo. É que ele não é pedra. É, ela que mais foi caminhão, né? Aí a gente lá na monta ficou as penas pontas. Ah, leu, meu? Veio um joguinho. Veio um joguinho. Veio um joguinho. Aquele veu que eu ganhei no Gordinho não existe, não. Aqui ela tem que filmar e deixar na história aqui lá. E o senhor ia pro senhor. E o senhor ia pro senhor. Aqui, ó. Igual tava lá. Deu no meu. Bota a bola agora lá. Vai para cima. Ele viu uma postar aí. A bola... A bola... Pensou pra olhar na boca. Aí eu tinha a bola ali. Aí eu falei, vai atrás dela matar o meu. Vai no meu primeiro. Porque ela foi errada o seu filho. Aí eu subiu a bola pra ele na sala. Tirou a bola pra o quadril e não botou a cima. Aí ele é boa em bola. Só que o meu... Não tem que sair. Não tem que sair. Aí eu tinha uma coxinha. Aí eu te enrogo. Aí eu te enrogo. Aí eu te enrogo. Aí eu te enrogo. Não errei uma. Não esqueça. Eu te enrogo. Aí ou você te enrogo. Aí eu te enrogo. Aí eu te enrogo. Ah! Aí cara das guardas ali. A gente vai levar o carro do meu lado, o carro tá com medo. Vai, Tô, Zona! Chega pelo que ele fez, tá com medo. Ele deu pra minha cara, quase que ele me chamou pra dividir. A gente tava levando pra gente correr fora. Mas não deu pra tirar pra levar. A gente vai dividir. Aí, Zé! Tá bom? 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 Tá bom, tá bom? Tá bom? Tocada! Tá bom? Tá bom? Tô? Tá bom, hein? É, sim! Cê tá bom. Tô, você Derek? . 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 Muito obrigado aí a essa galera que eu pedi para sair daqui de dentro. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. No próximo torneio, nós vamos estar fazendo uma área reservada para os jogadores, se Deus quiser. Valeu? Hoje não tivemos essa colissão, mas no próximo sim. Cristiano Daíla e José Vitor, na força de Magé, na mesa do número dois. Alô Cristiano Daíla, alô Lintinho. O nosso canal aqui, gente, mesa número dois. Mesa número dois, Alô Cristiano. O menino de cabelo chupreiro. Alô Alessandro, a força de Magé Maçul presente. Solta o braço, Jé. Here, here, here. Pede para o pessoal da licença que o sonho vai rodar o som. Alô, galera. Por favor, precisamos dar andamento ao nosso torneio de siluquinha. Eu sei que vocês gostam de ver o joguinho também, mas vamos deixar a galera jogar, por favor. Começa a número 3. Pena e Silas. Alô, Pena. Alô, Silas. Silas de Rio das Pedras. Aqui, Silas. Número 3. Valeu, Pedro Johnson. A força do Cielo é presente. Milhé. Bastou, pô. Não, não. Tá bom? Não. 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 Ele vai ser aqui. É, isso ali é forte. Mal do trabalho. Passa-se o jogo, Billy e Camagnac, peça número 6. Ele falou que se come trabalho. Ô, Billy. Ô, Billy, tá no jogo. Tá voando, Billy Jack. Passou, Russi. Tá mexendo. Ele sai. Piorra, caramba. Aí, ó. Piorra, caramba, caramba. Que funcion Pokémon Merdeu! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.